Estamos indo hoje ainda, onde está a ser realizada a segunda edição do Carnaval Flow Power. Venha e acompanha comigo. Bora! Venha e acompanha. Venha e acompanha. Venha e acompanha. Venha e acompanha. Carlos Cairano. Carlos, o que é para vocês organizarem o Carnaval Flow Power? É uma marca que nós já temos dado, todos os anos temos uma festa como essa. Quantos são e por que, Chloe? Por causa das tintas, Goa, é tintas, é cor, nós temos essa marca já. Quantos são vocês que têm organizado essas noites? Três. Três. Nomes? Fernando Coréia, que vale, King Cane, Canibal Cunha, Carlos Tairon e eu, que estou aqui a falar para vocês. Próximo ano teremos mais de uma noite quente com muito calor como essa. Com muita certeza. É uma norma que nós temos, é um ritual que todos os anos temos uma festa como essa, aqui no nosso gueto, hoje em Nevada. Muito obrigada. Obrigado a mim pela presença, bom trabalho. O que é que estão achando a noite? A noite está boa, a Playboy está de parabéns, dez anos de carreira. E vocês, o que é que estão achando a noite? A noite está maravilhosa, é Amazing Boys na casa, isso é Amazing Boy. Oi, fala para vocês, JC, Carnaval Glow, é que King Cane, dez anos de carreira do DJ Playboy e vamos fazer a cena. Vai acontecer. Levanta o capô, deixa eu reparar o motor, hoje eu vou ser teu mecânico, canico, canico, canico. É por aí, é por aí. Muito obrigada. Obrigado, sim. Vocês sabem o que significa Glow, hein? Glow, Glow, eu acho que é um mamu que tem a ver com clareza ou carnaval, não sei. Mas eu sei que esse mamu está muito fixe, está muito fixe. Está aquecendo, não é? Está aquecendo, aqui o Barba Limba tem que fazer o nome Mano Mágica e a gente está aqui para arrebentar isso, não tem como. Glow, Glow, Glow. Glow, Glow, Glow. Glow, Glow, Glow. Glow, 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 Glow. Música 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 Olá, eu sou o DJ Ketchup, estou ligado no Premioline, bateu! Música 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 Já troquei em Ibiza, que é uma ilha da Espanha, e é uma ilha da Espanha, Ibiza. Já toquei lá, já toquei com um dos melhores DJs do mundo lá. Também já toquei. O ano passado também fui tocar em Brasil. Fui convidado com um dos melhores DJs de Angola para representar Angola lá em Brasil, no Festival Internacional Favela Sonde. Então, essa não é a minha primeira vez a estar em Brasil. Já é a minha segunda vez. Também fui convidado para tocar no Calnavale dos Estados Unidos, que é já neste mês. Dentro em breve já a Basso também. Os convites surgem mesmo assim. Já fui em vários países, França, Holanda, tudo só é puro intermédio de tocar. Mas não sou, eu que o Ketchup não sou só DJ, também é produtor musical. Eu acho que isso é que completa o DJ. Produtores e DJ. Como todo bom artista, tem sempre um sonho em tocar ou cantar com alguém. Qual o sonho do DJ? Qual é o DJ que o Ketchup quer tocar com ele? Olha, eu sonho sempre tocar com um dos melhores DJs do mundo, mas já toquei lá em Biza com o Cari Crocs e o Fetibol Stream. E agora, mas eu sonho muito tocar com o Deft Guetta, a IBC. Cá no nosso país, qual é o DJ? No nosso país, não tem, não sonho com ninguém tocar com ele. Não. Muito obrigada. Obrigada, El. Obrigada. E assim foi mais uma reportagem no Hoje Ainda, Carnaval Glossy. Acompanhe nosso portal no YouTube. Tchau.